Música 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 Amém está no está no Mãe minha vida, eu vou avançar em seus braços e sem me reconfortar Lile a minha vida, eu vou avançar em seus braços e sem me reconfortar Lile a minha vida, eu vou avançar em seus braços e sem me reconfortar Lile a minha vida, eu vou avançar em seus braços e sem me reconfortar Lile a minha vida, eu vou avançar em seus braços e sem me reconfortar Lile a minha vida, eu vou avançar em seus braços e sem me reconfortar Lile a minha vida, eu vou avançar em seus braços e sem me reconfortar